Fala, gremista! Esse é o canal História do Grêmio. Eu sou o professor Anderson Amaral. E no vídeo de hoje, no primeiro vídeo do canal, nós vamos ver a fundação do Grêmio. Primeira coisa que eu peço pra você, dá uma força pro canal, se inscreve, deixe seu like, compartilhe, avise seu amigo lá, manda um link pra ele. A Grêmio Estada tem que chegar junto do canal pra que a gente possa fazer um canal muito fortalecido e aprender muito sobre a história do Imortal Tricolor. Tudo começou com uma bola. É, uma bola. Essa bola aqui, nosso escudo. Essa bola. Que bola? A bola que Cândido Dias da Silva tinha. E como que essa bola vai entrar? Há uma certa alegoria, uma certa fantasia que o Grêmio teria iniciado a partir de um jogo do Esporte Clube Rio Grande. Não é bem assim, mas vamos seguir essa linha de raciocínio. O Grêmio tinha... O Grêmio ainda não tinha nada. Mas em 7 de setembro de 1903, houve um jogo demonstrativo, esse é o nome correto, em Porto Alegre, onde hoje é o Parque Farroupilha. Nesse jogo de futebol, veio um clube de Rio Grande, maioria eram estrangeiros, inclusive. O Rio Grande é um porto imenso, o futebol vem da Europa e Rio Grande desponta muito rápido. E aí vem de Rio Grande, o Esporte Clube Rio Grande, fazer dois jogos demonstrativos, um pela manhã, um pela tarde. No jogo da tarde, o intervalo foi um pouco maior, teve uma corrida de bicicleta e tal, e a bola murchou. E aí, então, Cândido Dias da Silva emprestou a bola. Este Cândido será um dos sonadores do Grêmio, dia 15 de setembro, oito dias depois. Mas o futebol, se é que dá para chamar de futebol, mas a prática esportiva com a bola já acontecia. O Cândido e os seus amigos já jogavam o futebol. Tanto que eles tiveram alguma dificuldade com regras. O Cândido era paulista, Sorocaba, trabalhador do comércio em Porto Alegre. Então, ele pede para que os irmãos que tinham mandado a bola mandassem também as regras do futebol para eles. Porque eles jogavam, e por vezes até batiam com a mão na bola. Enfim, não era futebol. Então, com as regras, eles vão melhor se adaptar depois de um tempo. Como é que vai ser essa fundação do Grêmio? Esse pessoal que jogava, vamos chamar de futebol, esse futebol ao final de semana, dia 15 de setembro, eles vão se reunir para fundar um clube de futebol. Um clube de futebol. O Grêmio Futebol Porto Alegrense. Este clube de futebol, então, dia 15 de setembro, vai ter uma bola, meia dúzia de sócios, e não tem campo de futebol. Eles jogam onde dá. Mas esse é o início do Grêmio. O local de fundação, você vai ver a imagem aqui, hoje é a rua Montauri, em Porto Alegre, e era um grande centro comercial, e quem que jogava? Como eu já disse, esses comerciários, esses caras que trabalhavam no comércio, começaram essa prática do futebol. Eu vou mostrar imagens aqui, que são raras, e olha, na internet até eu desconheço da primeira ata do Grêmio. Primeira ata do Grêmio. Você está vendo a imagem? A primeira ata do Grêmio, é uma cópia manuscrita, uma imagem da ata manuscrita. Eram 20 caras que se reuniram, ao todo foram 33 signatários da ata, porque alguns não puderam ir, estavam trabalhando, enfim, mas depois, como sócios do Grêmio, eles já se organizam. Essa primeira ata funda o Grêmio, 15 de setembro de 1903, e já delega uma equipe, um grupo, para achar um estatuto para esse novo clube que surgia. Tudo era novo, gente. Não é que nem agora, de fazer um clube. Tudo era novo, não se sabia muito o que era o futebol. A primeira partida tinha sido executada há oito dias atrás. E a ideia era qual desses garotos? Todos jovens, né? Era fazer uma agremiação para juntar os amigos, e começar, a partir dali, difundir o futebol em Porto Alegre. Outro clube também foi fundado no mesmo dia, inclusive, não existe mais, era o Grêmio Fusbol, de Porto Alegre. Então, o Grêmio surge no dia 15 de setembro de 1903. Como eu disse antes, a bola é que reúne esses caras, mas eles mal sabiam que aquela reunião, que aquela ata, que a obstinação desses caras fez o Grêmio, que nós amamos, o nosso clube, o nosso time, e esse Grêmio enorme, que começou, então, 15 de setembro de 1903. Além de Cândido Dias da Silva, um outro grande líder é Pedro Raffner. O Pedro Raffner vai ser o organizador inicial, vai ver o Estatuto do Grêmio, vai fazer toda essa parte de organizar sócios junto com o Cândido Dias da Silva. Nós vamos ver Pedro Raffner, Cândido Dias da Silva, os atletas que fizeram a história do Grêmio e muito mais no canal História do Grêmio. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa o seu like, dá uma força para a gente aí. E aí Obrigado.